Partida! Olá! Que merda! Quer ver que se lá tiver um soldado eu vou ter que trocar, porque... Tem uma... Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Pow! Pow! Já que ela trouxe até o que? Pistolão, porque eu dei mil de dano na cara dele já, ó! Morreu já! Nossa, que trouxa! PRA CRUSH, ó! Tem uma cruxa no telhado! Entendeu? Entendeu? Como que é que eu lança mísseis? Opa, parece que tem um... Morre! Morre! Morre desgrama! Morre desgrama! Morre desgrama! Morre desgrama! Morre desgrama! Morre desgrama! Ai, matei! Me dá orb! Me dá orb, Pedro! Ah, eu tô aqui em cima! Tô em cima! Tô em cima! Perdido! Ah, vou dar pro... Raihach! Sou doente! Por que você não me dá orb? Down! 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 Oh, eu vou te dar um teco! É que não tem como dar teco! É mesmo! Basta a saúde do amigo que aí que tá com a vizinha! Matei! Obrigado! Obrigado! É mais que sem ligação! Pedro! Olha ele pra trás! Pedro, olha! Aqui é um zinhata! Que baixinha! Ah, eu sou muito vesgo na moral! O que é essa? Matei! Chupa! Olha aqui, Pedro! Olha, Pedro! 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 Oi! 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 A gente tem oito minutos pra atacar! Eu... Me tenho que ir rápido pra as costas! Matei já! Carai! Ai, desgrama! Ah, Crystal! Eu tô! Eu tô! Estou em chamas! состо Taking staranna! Um Fire! É srnie! Veio meu amigo! Meus amigas! Por que, estamos aqui! Vou morrer! E aí O que é que eu vou tirar? O que é que eu vou tirar? Olha aí TROLEI O que é que eu vou tirar? Uuuh, desgrama Aiiii, aiiii, aiiii Salvei a mulherzinha Sou muito daorinha Sou muito legal Não podia nem falar comigo Oie, miserável Lazarento Lazarento, um de HP Morde que rato Ele é imortal É imortal esse menino Morre Morre Não Eu desisto desse jogo Viadinho Filha de uma prostituta la ruta Que a paz esteja ao seu lado Ai Acabou de pegar na cura Miserável Lazarento Dá cura aí, Ana 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 Caralho 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 Largo, largou, largou, largou Eiii Deu orb e calma Não deu orbe não, Pedro, seu bosta. Eu tirei, né? Vou acabar sempre com você. Tem gente precisando dela agora. O Guru se a manda abraço. Ah, seu bosta. Eu ainda assisti o negócio nele. Ele tá miadinho. Tá miadinho. Tá miadinho. Miadinho. Miadinho, miau. Miau. Ele tá com 275. Ah, a simetra deles colocou escudo. Ganhando? Já? Quem diria? Eu. Nossa, deu mó travadão aqui, tá ligado? Ficou lagadaço. Como dizia, viria o velho já no poeta. Olá! Olá! Deve ser uma bosta, deve ser uma bosta. Vamos lá. Vai, vai. Não me volto. Eu vou até... A mulherzinha me voltou aqui, velho. Eu vou até 1. Bota 2. MN. Foi uma bosta. Caraca! Foi uma bosta. Foi uma bosta. Foi uma bosta. Também não vou votar em você. Eu vou votar na Ana, que é ela que me curou mais que vocês. Também vou também. Eu vou votar nela. É porque ela é uma Ana, na verdade. Nossa. Nossa, ao vivo. Ao vivo. MN. 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 Tchau, tchau.